Vai, Galéia! Vai, Galéia! Vai, Galéia! Espera aí! Olá, amiga! Tudo bem com vocês? Hoje eu, Valéria, Galéia, Joaquina e Miau estamos aqui na praça nesse dia lindo, maravilhoso pra fazer vários desafios! E aqui eu estou com uma corda, porque a gente vai fazer o desafio de quem passa por debaixo da cordinha! Pois é, Valéria, esse desafio é difícil, hein? É difícil! Ainda mais eu que sou alta, né? Principalmente pros mais altos, porque pra Miau ali é só no meio do desafio que ela vai começar a se abaixar! É verdade! Vai ser bem fácil pra Miau! Ah, mas a gente pode ficar de joelhos também pra ficar difícil! A gente pode complicar! Sendo outros desafios também! Mas se vocês conhecem esse desafio da corda por passar por debaixo da cordinha já deixem aí nos comentários, né? É! E vamos fazer muito desafio! Segura aí, Miau! Vamos começar com a Miau então! Não, pera aí, pera aí! Vamos fazer assim, ó! Deixa que eu seguro de um lado! Ah, vai! Isso mesmo! Fila aqui, fila indiana, fila indiana! Agora vai um por um! Vai! Quem vai passar por debaixo da cordinha? Gael passou! Miau, Miau, Miau! Miau, Miau! Miau passou! E a Joaquina passou! Pera aí, pera aí! Pera aí! Agora vamos baixar um pouquinho! Vai Gael! 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 A Miau! Ó! Ó! Tem que cuidar porque tem que se abaixar com as costas, não de lado! É! Vamos baixar mais um pouquinho agora! Vai! Pera aí! Olha só! Abaixo da cordinha! Ó! Agora já tá bem baixinho, ó! Agora vamos lá, Gael! Vai! Vai! Ê! Olha a Miau! Vai, amor! Vai! 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 Então vamos! Vamos lá! Vai! Vai Gael! Tem que baixar mais! Ê! A Miau! Agora a Joaquina! Ah! Caiu! Caiu! Foi eliminada! Vai! Gael e a Miau! Baixa mais! Vai! Vai Gael! Vai! Ê! Vai Miau! Ê! Conseguiu! Mais uma rodada! Mais uma rodada! Agora baixa mais! Puxa! Agora acho que já dá pra... Vai Gael! Não! Passou... Não! Passou de lado! De lado não valeu? Foi eliminado! Vai! Vai! Ê! Conseguiu! Não! Não! Agora o Gael trouxe um outro brinquedinho que vai ser bem divertido né? Pois é! Isso! Olha isso! Olha só! Esse aqui é o brinquedo maluco do Gael! Tu pode fazer qualquer coisa! Esticar ele pra tudo quanto é lado! Sério? Sim! Dá pra jogar ele de cima do prédio! Mostra legal o teu brinquedo! Ele pode ser... Olha aqui! Pega! Pega o outro lado! Pega o outro lado ali! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Não! Isso é muito divertido! Mas como é que pode ser esse desafio Luque? O que tu acha? O desafio vai ser o seguinte! Cada um vai puxar de um lado... E o primeiro que soltar... É o vencedor! Não! O primeiro que soltar perde né? Isso! Isso! Então tá! Então começa com a Joaquina e a Miau! Vai! Vai lá Joaquina! Vai Miau! Agora é a vez da Joaquina e da Miau hein! Bora lá gurias! Vamos lá! Força! Vamos lá! Segura Miau! Segura! Puxa! Vai! Esticando! Levanta os braços! Levanta os braços! Vai! Vai! Joaquina vai Miau! Ah! 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 Mas a Miau ganhou! É que ganhou! A Miau ganhou né? Porque quem soltou foi a Joaquina! A Joaquina soltou! Acho que ela ficou com dó da Miau hein! Fiquei com muita dó! Ela ficou menina! Tá! Isso aí foi marmelada hein! Então tá! Quem venceu foi a Miau! Agora... Gael e a Miau! Gael e a Miau! Gael e a Miau! pra ver quem vence pra competir com a Valéria! Ah! Não acredito! Vamos lá! Cuidado! Gael e a Miau! Vai! 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 Quem sabe pega pelas pernas agora? Vai ficar mais divertido! Pega nos dois! Pega nos dois! Braça e as pernas! Vai! É isso! Aí! Cuidado pra não caírem! Vamos lá! Jaquina! Vamos torcer! Vai! 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 Vamos lá! Vi! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Pega as pernas também, meu filho. Pega aí. Valendo? Vai lá. Três, dois, valendo. Valeria! 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 Puxa, Gael! Puxa! Puxa, Gael! Vai, Gael! Vai, Gael! Pera aí. Valeria. Tá bem? Valeria. 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 Não era uma boa ideia, gente. Pera aí. Eu acho que ela... Eu acho que ela desmaiou. Ai, agora! Eu vou fazer uma massagem. Não, Gael. Isso aí não vai adiantar. Olha só. Eu acho... Vamos tentar acordar ela, porque ela não pode ficar desse jeito, né? Valeria! Ainda mais aqui. Vai, Gael. Ajuda a acordar ela. Ajuda a acordar ela, Gael. Valeria. Coitadinha da Valeria. Ela não conhece isso. Valeria. 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 Ela tá acordando. Ela tá acordando. Ai, minha cabeça. O que houve? Valeria, tu caiu no desafio. Vem cá. Ai, que susto. Quem são vocês? Eu sou a Joaquina. Ai, que susto. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Ai, Gael. Valeria, você é adulta. Eu sou adulta, Rassai. Eu sou adulta. Eu sou criança. Eu tava brincando na porta. Valeria, espera aí, espera aí. Eu tava brincando na porta com a minha mamãe. Não. Não. Espera aí. Não. Você não tá te lembrando da gente. Eu sou a Joaquina. Eu sou a minha avó. Eu sou o Raquel. Tá aqui o Raquel, teu filho. Eu não conheço vocês. A minha mamãe falou que eu não posso falar com estranhos. Não. Não, Valeria. Mas como assim? Eu não sou estranho. É. Não. Eu não conheço vocês. Que isso? Que que isso? Valeria, tu tava fazendo desafio com as crianças. Eu não conheço vocês. Eu sou uma criança, mas... Não, Valeria. E agora ela bateu a cabeça. Eu acho que ela perdeu a memória. Ela perdeu a memória. Espera, Valeria. Espera, espera. Tu não se lembra do teu nome? O meu nome é... O meu nome é... O teu nome é Valeria. Valeria? Valeria dos Megaloucos. Sim. E tu é a mãe do Gael. Sim. Ah, eu me lembrei. O quê? A minha mãe disse que eu sou essa mesma. Gael, vem cá, vem cá, vem cá, Gael. Fala, fala com ela. Ela com certeza vai se lembrar de ti. Oi. Você é meu amigo? Não, ele é teu filho. Meu filho? Tu tem... Tu tem, esqueceu. Tu tem 30 anos. Tu tem 7. Ah, pera. Ai. Ai, minha cabeceira. Ai, minha cabeceira. Vai, Valeria. Volta, volta. Ai, minha cabeceira. Tu não tá se lembrando do Gael. Ah, caiu. Ah, finalmente. Meu pai. Finalmente ela conseguiu voltar. Tu se lembra da gente? Não. Só do meu filhinho. Eita, brincando. Efa. Foi muito forte a cabeça. Minha cabeça tá doendo muito. Valeria, tu bateu a cabeça. Tu tava fazendo o desafio ali e acabou caindo. Sim, só caí. E eu não acredito que eu perdi a memória por um minuto, um segundo. Mas tá doendo muito a minha cabeça. Eu acho que eu bati forte ali nas pedras. Tá. Mas tudo bem, valeu. É melhor... Eu acho melhor a gente te levar no médico lá pra ver se aconteceu alguma coisa aí. Tá, alguma coisa grave. A gente precisa porque tá doendo muito a minha cabeça. Tá. E vai ver se acontece isso de novo. Pois é, não. O Lili tá grudado em mim. Tá tudo bem. Não, mas não vai acontecer isso. Já voltou. Foi uma coisa muito rápida. A mamãe perdeu a memória, mas foi rápido. Ainda bem que voltou, porque eu não ia lembrar de vocês nunca mais. Então vamos embora. Vamos que a gente tem que ir no médico. Tá. Vamos ver se tem que tirar um raio-x. Então a gente precisa se despedir dos Megas antes de encerrar. Então Megas, tô deixando muito like, se inscreva no canal e aguardamos você amanhã no próximo vídeo. Mega Loucos, ativa!